Na cozinha do BBB-23, Amanda conversa com cara de sapato sobre o relacionamento deles no jogo. A médica afirma que tem receio do brother se prejudicar por tentar defendê-la. Eu sei que você é muito preocupado comigo, mas você não precisa fazer nada que você não queira. Tenho medo de você se comprometer querendo me defender. Não quero ser um peso. A gente entrou junto e nos unimos por afinidade. Já escutei gente dando a entender que eu me escondo atrás de você. O lutador de MMA tranquiliza a sister e afirma que tudo o que faz no jogo é por vontade própria e reforça que ela é prioridade dele ali dentro e ninguém tem a ver com isso. Eu sinto confiança de te defender. Até de falar um pouco menos, mesmo com a galera, porque, às vezes, uma bobeira de alguém pode te comprometer no jogo. Eu falei que quero estar agindo pelo que eu acredito. Se minha prioridade é você, é porque é e dane-se. Amanda, então, acrescenta, não ligo para o que os outros pensam. Eu ligo para o que você pensa porque você é importante pra mim.